O presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje um texto intitulado Declaração à Nação, no qual afirma que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes. Segundo o texto, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda, o ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. As informações direto de Brasília com José Maria Trindade. Salve, Trindade! Salve! Pois é, olha, o presidente Jair Bolsonaro sempre sofreu um cerco muito grande aqui, jurídico, político e de opinião pública, através de veículos de comunicação. Só que agora a situação piorou e muito depois da manifestação do dia 7 de setembro. É, e aí a barra pesou. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, foi duro demais com o presidente da República e o chamou de farsante. E recebeu apoio dos líderes no Congresso Nacional e, principalmente, dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que vai orientar, executar, fiscalizar e julgar as eleições do ano que vem. Ou seja, a possibilidade de inviabilização da candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Isso interfere até na vida partidária. Os partidos estão ali ressabiados, temerosos, de aceitar a filiação do grupo do presidente Jair Bolsonaro e acabar comprando uma briga tão pesada assim com o Supremo Tribunal Federal e com o Tribunal Superior Eleitoral. Daí a dificuldade política. E é por isso que o presidente Jair Bolsonaro decidiu colocar um freio na movimentação que estava muito intensa no Brasil inteiro. Para se ter uma ideia, a manifestação aqui na esplanada dos ministérios esperava muito mais do presidente Jair Bolsonaro. Ele seria aplaudido de pé se tivesse anunciado que estava fazendo a intervenção no Supremo Tribunal Federal. Só que as repercussões seriam terríveis. Hoje, ou ele estaria preso ou fora da presidência da República para se ter uma ideia. Ele se aconselhou com ex-presidentes da República, líderes antigos e decidiu divulgar esta nota para tentar apaziguar o ambiente. Isto não significa que o presidente Jair Bolsonaro desistiu da sua proposta inicial de governo e que está caminhando para o meio comum. Assim, ele não atingiria o objetivo que é a reeleição. A política tem um jogo pesado demais por aqui. Mas a surpresa da vez é a posição do judiciário. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, fez um discurso que caberia tranquilamente na boca de qualquer líder de oposição no Congresso Nacional. É a parlamentarização dos tribunais superiores por aqui, né? De Brasília, José Maria Trindade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho